Hello Ladies and Gentlemen, eu sou o Del Obsidian e vindo a mais um vídeo de hoje Nosso quinto episódio da saga Pokemon Infinite Fusion, quase falei verde musgo, socorro Episódio passado a gente deu conta de atravessar Rock Tunnel e foi só isso que a gente conseguiu fazer Ha! No final das contas eu acabei rushando aqui pra Celadon Mas em Celadon, Siri, Erika não quer batalhar com a gente Existe parte da história que a gente tem que fazer em Lavandertown, por sinal Então a gente tem que voltar pra Lavandertown, eba! Então o nosso episódio de hoje é voltar pra Lavandertown, dar uma conta dos treinadores aqui dessa rota Que a gente tem que dar conta, e a gente vai ir pra Lavandertown, batalhar com o Cucupito Pito E aí a gente finalmente vai poder prosseguir a história Adoro como ninguém fala absolutamente nada disso pra gente, mas tudo bem Nossa, Magth, tem uns Pokémon meio feio aqui nesse jogo, né? Pelo amor de Deus Mas bom, espero que vocês estejam gostando da série, eu peguei Flambar e é sério, que bagulho de que eu tocou Espero que vocês estejam gostando da série da mesma maneira que eu tô gostando Eu peço já, desde já, perdão por tipo, não ter deixado episódios adiantados e tudo mais e tal Mas aqui realmente eu precisava de um momento pra poder dar uma descansada, sabe? Faz parte, dar uma respirada e tudo mais e tal Eu gravo vídeo que nem emocionado Eu tô precisando de uma tirada de férias, então tipo, fazer uma semana por fora e fazer um vídeo por semana durante essa semana só Eu acho que é bem justo, viu? E como vocês estão? Como vocês passaram aí? Como vocês estão passando aí de ano novo? Deixa aí nos comentários essa pergunta pra esse episódio de hoje Se vocês estiverem gostando da série, obviamente, deixe seu like E se você é novo no canal, se inscreve, viu? Porque isso ajuda muito, muito, muito de coração Porque esses estreladores tem todos uns Pokémon feio Olha isso Mas é um tempo, não é só Pokémon feio, mas eles tem tipo, seis Pokémons Nossa, Magnetatar Neuronicamente ficou legal É, mas aí tem Spark, eu não quero que você paralise de novo Ele paralisou de novo É óbvio, né? Eita, Sheldon e Nidorin Eu só, é literalmente isso Kadachu Meu Deus do céu Ai, que Pokémon feio Com o Bonicum E é isso Só sei de uma coisa, quando a gente chegar pra batalhar o Cucupito-Pito, a gente vai tá muito bonado, velho Olha a diferença de níveis, já Eu peguei Poison Points É óbvio que eu peguei Poison Points, né? Sharina Sheldon e Nidorin É isso aí Nossa, aqui tem uns sentimentos mistos, mas sentimentos mistos bons Mamer Mimamer Isso aqui aparece muita coisa que tipo, um cara mandaria pra você no TikTok do Overwatch, viu? E agora tem um Manmare Tem diferença? Ah, é um Monkey Parece que ele tem um tumorzinho na cabeça dele Nossa, ele já tem Cross Shop? Está me tirando, velho, ele morre? Meu Deus Muito cedo pra ter Cross Shop, não gostei Nossa, ô, essa fusão ficou legal Cubone com Growlite Mano, ficou legal Ficou bem bacana A pena é que eu peguei o Melco Ateio Eu podia matar ele só num golpe Eu acho que eu não vou Poison Dish Para... Meu Deus Ele é só uma bolinha Por que você é só uma bolinha, meu homem? Por quê? Parafing Paras com Koffing Só que ele tá tentando usar uns golpes em mim que não funcionam, né? Mas tudo bem E para Might Magnemite? Meu Deus do céu Isso é assustador Isso daí é medo Opa Unity tá evoluindo Nossa, tá evoluindo a parte Fortress dele, por sinal Uh, Goddamn Eu gostei muito disso Caraca, ficou um absurdo Nossa, Unity do céu Os pokémon mais da hora que eu tenho, velho Facilmente Snorfin Ai, meu Deus Que fofinho Estranho, mas fofo Ai, mas para ali Ô, corno Eu nem sei que tá cá pra esse cara, velho Sabia? Ele tá parrudo demais, velho Nossa, mano O Body Slam dele machuca muito, velho Meu Deus Ah, velho, mano Elas escolhem uma combinação tão de Kotoko, velho Tipo, olha isso Olha essa Psyfairy, mano Meu Deus Por sinal, já já o canto tá evoluindo, viu Venonate com Orish Que filho da p*** Meu Deus Body Orb Ele é quadradinho Cara, que genial Eu adorei isso Nossa, eu adorei isso tanto, velho Eu achei tão fofo Os caras me deram um trabalhão, viu Fala pra você, mano Meus pokémon tão todo quase morto Olha o estado da minha equipe É que é muito treinador Eu não sei porque os caras da Pokémon acharam que era uma boa ideia ter tanto treinador nessa rota Bom, então vamos para a Poké Tower Porque a gente tem Cucupitupito pra poder enfrentar Aí, ó Então tá A gente batalha com Cucupitupito de graça Eu não sei nem porquê a gente tem que ter essa batalha Nidoto Caraca Olha como tá o Nidoking e Pijoto Caralho Mas já, amigo Vai com calma Toma essa Fica no teu lugar, viu Tem um Gairdos também Na moral, amigo Meu tank ia ser uma boa Mas agora não mais tanto, né Acho que eu vou manter o Tandos O Unity, por sinal, ele virou Metal e Fantasma agora Isso é interessante, mas eu devia trocar Bug Bite porque não é mais Stab Mas tem Timidate também, né Vagabunda Vou dar Ingram então E eu vou dar Growth também Mano, não para de me critar, velho Dois críticos seguidos, na moral E vai New Weep Ai, ai, ele é o Thresh Ai, ai Corno, beleza Agora é só dar Sweep Literalmente só dar Sweep War Sour Vai continuar Porque você tá nível 25 Não tem como você evoluir, né E um Star Bra Vai New Weep Levamos E é isso É sobre isso E tá tudo bem E ai, Cucupito Pito Tá, ok Aconteceu alguma coisa Ai, equipe Rocket está aqui Ai, eles querem saber onde tá Master Ball Tem os planos Tudo mais e tal Ih, rapaz É Precisa da Silver Scope E aí vai pra Celadon Ok Menos mal Agora as coisas fazem sentido, né Agora a gente vai voltar pra Celadon Eba Putoricamente você podia encarar a Erika Antes dessa parte do arco No jogo original Mas por alguma carga d'água Nesse jogo, não Ah, não tinha batalha com você, né Ok, isso é um dito Hum, que medo É, mas o Aquatei eu levo antes Ok, tudo bem Wiggly Fairy Fletch Fairy com Wiggly Tuff Flex estranho, mas ok Tá, agora a gente pode passar pra essa rota Sem se preocupar Olha que delícia Ó, muito mais fácil Eu errei de novo Quase que dei de cara com o cara da equipe Rocket Então tá Here we go E aí, agora Erika Você vai parar de p*** Se deixa de me ajudar aqui Pronto, é isso Agora a gente Ela sabe, tipo Ah, capturaram o Mr. Pokémon O nome do cara Esqueci agora E vamos lá Vamos atrás Da gurizada dos Bint Opa Uma outra boa aqui Tamo junto Ah, isso aqui é forçosamente uma batalha dupla, né Nossa Eita brela Olha que da hora Voltzing Nossa, ficou muito bem feito Weeping Gela Por sinal É porque todas as combinações de Voltorb São, tipo, sempre legais, cara Nossa, eu repingi ela e virou brisa Por sinal Glue Cute Bom, a gente vai pegando spoiler De quais são os Pokémons dela, né Pelo menos Dá pra gente ver os Spides direitinho Quando a gente vai batalhando contra ela Ó, tem Pokémon aqui embaixo Tem Grimers O Full Restore aqui E o Max Repel aqui Também tem Raticate nessa rotinha E aí, amigo Nossa Senhora Meu Deus Parece que os dentes dele, na verdade São parte Tipo, são dois olhos É, por quê? Ó, na hora que eu tô fazendo todo o trabalho aqui O Weeping Gela tá sendo no mínimo inútil É, eu batalhei uma por vez F*** Não sou burro nem nada Nossa É, é Ah, meu Deus Opa, Kento vai evoluir Chave Então agora a gente tem a forma suprema Literalmente suprema Do famoso Kento! Let's go! E o Wing Attack? Não, não quero não Dragon Rage? Também não quero não Pelo amor de Deus Meu Tardy, você aprende o Dragon Rage, né Eu batalhei com... Ué, oxe, legal Batalhei com um Os dois não querem mais batalhar comigo Ah, eu posso... Uh, eu posso inundar os esgotos agora Legal, vamos saber Tem coisas que eu só consigo acessar se eu inundar Interessante saber disso Uma Pokébola aqui Uns Blood Wave Eu quero, muito obrigado Aqui eu subo pra cá Beleza Que susto Eu empurrei o negócio Dei uma tropeçada Eu nunca queria saber que era pra fazer isso, velho Ok Não, não vou embora Aqui a saída Eu mosquei Perdão, perdão, perdão Meu Deus Nossa, meu amigo Isso tá derretendo, velho Porque toda confusão Confusão não Toda fusão De Ratatá Parece que ele tá sofrendo Ratatá não Grimer Todo Grimer parece que o Pokémon tá sofrendo, velho Então tá Aqui a gente vai Então inundar os esgotos Aqui a saída Não quero sair aqui não Então tá É, por aqui eu não vou não Nem ferrando Porque eu não consigo sair na água Olha isso Ratiquete e Grimer Parece que ele tá sofrendo, velho Agora a gente consegue atravessar lugares que tem ponte Tem um cara nadando ali agora Aí, toma essa Cor não Fica nadando aí agora Nossa Tá Esse Magnemore ficou bem legal agora Tipo um dos piores líderes de ginásio pra nos ajudar Era a Erika, né Porque ela só tem Pokémon tipo grama Pelo amor de Deus, velho Você não faz nada contra os caras da Keep Rocket Ah, tem que empurrar ali agora, bruh Monkey Ratatá Meu Deus Que assustador Tchau, tchau, tchau Vai embora Então a gente tem Monkey aqui também Vamos saber, mas é encontro raro Agora a gente inunda de novo A gente tira a inundação de novo Quer dizer Beleza Acho que eu só vou inundar rapidinho Só pra poder pegar essa Pokébola aqui rapidinho É isso mesmo? É isso mesmo Black Sludge Pode ser útil Agora vamos secar o bagulho de novo E... É, a gente vai pro outro lado agora Nossa senhora É, Gloomber ficou fofinho Agora Whipping Kate Que mau gosto, viu? Mas a Whipping Gela Realmente é um dos piores Pokémons Que a gente podia pedir pra ajudar a gente, viu? Vai absolutamente nada Olha isso, velho Que porcaria Tandos tá literalmente carregando ela Tipo, como se fosse mochila Mantido, eu tô aqui A gente... É, empurra agora? Não, tem uma Pokébola ali debaixo Deixa eu pegar a Pokébola Tem Magnemite aqui debaixo também Bom saber Aqui, PP Up Bacana Agora a gente empurra É Eu esqueço que você sobe em cima do negócio Pra poder cair E não que você empurra ele Depois de vencer tanto o cara da Equipe Rocket Acho que tá numa boa hora De comprar uns... Uns repel, né, mano? Tô precisando Agora papo de inundação Muito saudável Gosto muito que os caras ficam nadandinho assim Ficam tipo... Caraca, Menorque Do nada Tá cheio d'água E... Ok Talvez seja a última batalha que a gente vai fazer Nossa Mano, esse Dratini com o Grimer tá assustador Porque ele tá caindo a pedaços E o Dito com o Voltorb tá muito engraçado É só uma bolinha Tá, aqui tem... Não, aqui é a saída E aqui é onde a gente quer ir Onde a gente vai? A gente vai ter que se dividir Uh, aí eu vou pra quê? Sim, vou pela esquerda Ah, ok Oi, amigo Peguei a parte dos puzzles Nossa Ow Que da hora Que brisa Eu gostei Eu gostei bastante Esse tem Sturdy E os Overnor Shock Que medonho Deu muito dano Mas que brisa aquele sprite Eu achei um revive Isso é útil Ah... Se eu vier pra cá Ué Tá lógico isso aqui Tá, vou ter que ir pra cima então Aí o Great Ball aqui Vou ter que voltar agora Eu gostei dessa música Ah... Que eu tô no speed up É um pouco perigoso aqui É... Ah, eu vou ter que colocar Um modo de caminhar somente, velho Porque eu tô... Eu tô correndo automaticamente Eu tô, tipo, passando do ponto Aqui, vem Tica, tica, tica É a batalha só com um cara por vez Hormer? Horsey com Grimer? Eu tô falando, velho Todo pokémon com Grimer Parece que ele tá sofrendo Mano Alguém tira ele desse sofrimento Pelo amor de Deus E um Elixir É sério que eu sofri isso tudo Por um Elixir, velho Ih, tem aqui um amigo Tem outra pokébola Por favor que não seja tão inútil Com um Elixir, velho Mano, eu tenho o Kanto já Vai ser tão bom Pra ir contra a Erika Que eu não, tipo Eu tô muito feito, cara Juro Meu Deus Galera, se o Cthulhu fosse de verdade Eu imagino que ele seria assim, viu? E aí, meu rei? Meu Deus É assustador, viu? Vai usar Stockpile, na moral? Caraca Isso tá bem, velho Isso quer ajuda? Ah, eu uso Swallow Óbvio que você usa Swallow, mano Você sempre engole, né? Como você é engraçado Por sinal Agora o Angel vai evoluir pra Duskull e Blaziken Não tá dando, né, velho? É que é engraçado Porque, tipo As coisas estão com tamanhos diferentes, velho Mas Blaziken Com certeza eu quero, viu? Eu vou preferir do que Double Kick Estão subindo aqui Tem uma pica-bola Um Max Vive Aqui também tem um Max Vive Obrigado E a Erika deve estar logo aqui em cima Ora, ora, ora O que temos aqui? Nossa Líder de nada Não consegui parar Um criminoso É meio zoado, né? Giovanni My name is Giovanni Giorgio Everybody calls me Giorgio Então é isso mesmo Giovanni já, velho Caraca Nossa Arbor Kionix Meu Deus Absorb? Eu não sei Nossa A trilha musical Tá exageradaça, velho Tá com o Free Cutter Ele não vai dar nada de dano, né? Mano, o Tandos Era bom Ele tá vivo, velho Nossa A puta tá muito épica, velho Vou tá com o Max Vive Já que a gente conseguiu um pro Tandos Porque ele vai ser útil já, já Dá um support também Oh, não Ele matou Não sei o que, né Vai mais Tandos vai vir Vai vir grandaço Intimidate ainda Muito grande O Aqua Tail Levou É nóis Eu quero que ele aprenda o Ancient Power Pra poder virar Tem Growth também, velho Mas How How Can Haunter King Gascan Yo Que absurdo Eu gostei muito disso Bom Vamos dar mais um outro Aqua Tail E é isso Dizzy Punch Não passou E Hyras Para se Hyron Não Lapras God damn Tá, eu vou dar um Aqua Tail aqui Foi super efetivo, tá Então ele é gelo E terra ou pedra Sei lá Sim GG Easy, meu amigo Vai voltar pro ginásio Aí a gente vai poder pegar o Silphiscope Tem mais alguma coisa por aqui que eu possa querer usar Tem uns coisas de experimento deles Mas eu tô um pouco me ferrando Eu não liga E Ah, eu voltei pra cá Ah, mano, tinha uma Pokébola que era pra eu pegar, velho Bom, então tá Vamos pra Erika Vamos Só quero saber da Erika agora Pelo amor de Deus, velho Só quero finalizar essa desgraça logo Tipo Não é nem de tipo Ah, nossa Eu quero acabar com essa desgraça porque tá muito tempo Não É tipo Eu quero fazer isso logo Porque Eu tô frustrado depois do que eu tive que fazer Tipo Toda essa volta gigantesca, né Odd Light Que nenenzinho Peraí que faleceu em um tapinha só, né Bels Meu, que feinho Tadinho É tão feio Deixa eu tentar dar uma upada no Parasect Na verdade, velho Meu garotaço, mano O cara que tá carregando a gente faz tanto tempo Whipping Sour Por que você é construído desse jeito, cara? Que bagulho feio Odd Cute É, funciona Funcionou decentemente até Parece um feijãozinho Sei lá Não ficou ruim Ficou até decente Não sei por que eu vou batalhar com essa guria, velho Ela tá num beco sem saída Bom, é, pra ver isso daí Que, meu Deus do céu Que p*** é essa Whipping Drill A boca na barriga, velho Não faz nem sentido Parece até outras coisas Mas eu não vou falar pra não ser desmantizado Você vai me debulhar no pin missile Eu tenho medo Uh, é Ah, Parasect, né Bom, então vai ser Vai ser Angel, então Opa Tank vai evoluir Bacana Pra qual forma? Uh, ou uma star antes Hehehe Tá, tá estranhinho Nossa, tem uma galerinha pra batalhar nesse ginásio, hein Deixa eu dar uma capiada aqui Ahn Eu vou ter que subir, então É isso? Acho que é pra cima, né Pelo que eu tô vendo Pelo formato do labirinto Whipping do... Ah, meu Deus É só uma das cabeças que tá gritando Só tá tipo Ah! É isso E agora Bom dia, nossa querida Erika A gente sabe que você tá bem fraquinha, tá Então tem cara de não ser muito problema Vou dar calma Thank you Só pra ter o thank you Mas é mais porque eu quero que ele evolua logo Egg duo Egg duo ou trio, né Porque tem três cabeças já Flamie Burst deve levar É, mano Tunape Tangela com Infernape Tá, ela tá com uma equipe diferente Isso é bom saber Nossa, o Tunape, por sinal, ficou uma brisa, viu Fuso isso com Tangela Com pokémons que já tem um corpo redondo Faz em todo sentido, velho E Vile Bell Vile Plume com Whipping Bell Caraca, isso é uma brisa também, viu Parabéns Ih, ela tem uma Citrus Berry Por que você meteu Sunny Day? Você é doente Bruh Literalmente a batalha mais fácil da minha vida O que 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 aconteceu na tua cabeça? Ah, vou dar Sunny Day aqui Só porque sim Solar Bain, por sinal Legal E dois primil Wondertrade Eu vou fazer essa Wondertrade nesse episódio Porque o episódio tá meio curto E ao mesmo tempo também Tá um silêncio do caramba Eu odeio quando a música buca Tipo, eu acho que vale, sabe Pra gente poder finalizar o episódio numa nota boa, sabe Porque eu sinto que o episódio Não é que ele terminou numa nota ruim Mas pode terminar numa nota melhor Então, eu tenho um Vulpix aqui Bom dia, Vulpix Como cê tá, meu amigo? Só não morre pro Vani Whip Morreu, é óbvio Ai, meu Deus Nossa Péus Páutico Miau Tá, ok O Pernit tá evoluindo agora Eita, Peula Ai, meu, eu tenho medo, velho Eu tenho muito medo Eu tenho muito medo Eu tenho muito medo Por que, mano? Por que, mano? Por que eu das Hum... Tão feio Por que? Por que? Por que? Tá tudo tão legal Até se virar, né Tipo, eu quero muito conseguir uma Duskstone logo, velho Talvez tenha até nessa... Na Celadon City Porque ela tem loja de departamentos, né Um lugar pra poder comprar uns... Uns Vpels e tudo mais e tal Mas... Putz, cara Por que? Por que, velho? Por que? Sabe, tipo, o Duskoolis... O Duskpop só deixa tudo muito feio, velho É assustador Olha isso Por que? Por que você é construído desse jeito? E agora vamos subir para a nossa região de Wondertrade, tá? E vamos lá Dois Wondertrade tickets Vamos trocar dois Pokémons Um deles vai ser um Pikachu E o outro vai ser um Meow Primeiro vamos tacar o Meow para o além Vai, Meow Vai com Deus Cadê? Não tinha ido Agora mandou... O Christopher mandou o Carbon Ok, tchau, Carbon Carbon é... Outro Meow Com o Nidoran Obrigado Ah, eu tenho que esperar um pouco Pra poder fazer a passão da Wondertrade Tem um certo delay pra poder fazer Bom, Pikachu, vamos lá Vamos ver quem vai mandar Vai mandar o Rayman Que bagulho feio Mas é um Poliwrath, querendo ou não, né? A gente não pode negar que é um Poliwrath Poliwrath é um... Ah, não É um Poliwhirl, na verdade Ok Quiet Nature Péssimo Enquanto você, Alex Nature Que também é meio ruim Tem Poison Point Meow com o Nidoran Que porcaria, viu? Vou depositar esses dois E vou pegar de volta os outros dois Que a gente já tinha Porque os outros dois estavam mais legais Mesmo que eles tenham ficado uma coisa grotesca, né? KKK KKK Isso não foi uma indireta Então vou dar uma subida lá no... No... No shoppingzão De Celadon E ver se a gente tem pedras evolutivas Pra poder comprar O que a gente tiver, tipo... Vai ser muito bom Uh, Super Spicers Fundo de dois Pokémon juntos Resulta em uma evolução com um nível mais alto Do que os Spicers normais Incenso de fusão Atrai Pokémons fundidos Tá, aqui aparentemente é o Super... É o Maxapel Isso aí Me vê todo seu estoque Vou subir mais um pouco então Aqui Umas gemas, ok Uns TMs Raw, Hyper Beam, Dig Double Team, Attract Proteína, Calça, essas coisas X-Attacks e Afins Aqui Pedra Evolutiva Eberstone, Firestone, Thunderstone, Leafstone e Icestone Droga Não tem Duskstone É, aqui já Já a parte de cima Bom Então acho que é isso galera Vou deixar o episódio por aqui No episódio que vem A gente vai dar conta de duas coisas A gente vai dar conta A gente vai pra Lavander Town de volta Vamos fazer a Lavander Tower E depois da Lavander Tower Nós vamos seguir em direção de Fuxia City Onde a gente vai poder fazer a Safari Zone Rapidinho Rapidinho Porque essa travessia do próximo episódio também é chata Mas a Safari Zone é pra dar um up Pra dar um pouco mais de interesse Uma coisa mais interessante Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiverem gostado Obviamente deixe seu like aí embaixo E sem mais longas eu fui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau